Salmo 13 Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Salmo de Davi para o cantor Mor. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim e ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. 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 Amém.